Aproximando do vencedor, um corpo, dois agora, vai folgando, Energia de Ouro, cruza a faixa final, Energia de Ouro, Energia de Destaque, Angico Preto, Um Perigo e os demais, vamos aguardar o placar. Dobradinha do Aras Estrela Energia neste nono paro, vitória do Energia de Ouro, deixando em segundo o Energia de Destaque, que estava reaparecendo de longa ausência e correu bem também. Ponte duplo aí do Aras Estrela Energia, Givanildo.